Dicas para Fantasy Tour hoje, no Rei do Pitaco, Libertadores. Libertadores de volta aí, galera. Oitava de final aí, tá? Vamos colocar aqui um Pitaco com três jogadores, tudo bem? Você que é novo aí, já entra aí no nosso grupo VIP e venha ser lucrativo, tá? No mês de julho, faturamos mais de 600 reais, tudo bem? Vou mostrar pra vocês aí a nossa tabela de controle, tá? Então aqui, galera, o meu primeiro jogador aqui vai ser aqui o Everton do Palmeiras para defesas aqui, galera. Aqui eu vou colocar aqui o Everton pra fazer 1.5 defesas, tudo bem? Para 1.10 aqui, tá? Outro jogador aqui, galera, nesse mesmo jogo aqui, como é o primeiro jogo, Eu acredito que deverá ser um jogo mais fechado aí, tá? Aqui eu vou colocar pra sair no máximo 3 gols aqui, galera, tudo bem? Total de gols, ambas equipes. Então vai ficar aqui menos do que 3.5 gols para 1.20, tudo bem? E aí, pra fechar esse pitaco aqui, eu vou, galera, vou colocar aqui o Rony aqui, galera, pra chutar pelo menos 1 no gol aqui, galera, tudo bem? Olha aqui, 0.5 finalizações ao gol para 1.66, tudo bem? A questão de valores fica com vocês aí, então aqui, nossa banca já superou aí mais de 1.400, estamos fazendo entrada mais alta aí, galera. Então aqui, 30 aqui, galera, 30 para 65,70. É isso aí. Espero ter ajudado vocês. Se inscrevam no canal, deixem seu joinha. Vamos que vamos. Valeu. Tchau. Tchau.